Silas Malafaia, de respeito a seus fiéis afrodescendentes e o quinto mandamento de Deus, não matarás. Não precise a Igreja da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, presidida pelo pastor Silas Malafaia, para constatar que a maioria dos fiéis são afrodescendentes. Malafaia apoia Bolsonaro, apesar das suas posições antagônicas às da Igreja de Deus, tais como Afrodescendente não presta nem para procriar. Bolsonaro já propôs matar FHC e mais 30 mil brasileiros. No Acre, Jair Bolsonaro prometeu matar todos os petistas. Malafaia, por ser pastor protestante, deveria ser um ardoroso defensor do quinto mandamento de Deus, não matarás. Quanto às mulheres, disse Bolsonaro, não é justo a mulher ganhar igual ao homem, já que ela engravida. Quanto aos gays, se eu vir dois homens se beijando na rua, vou bater, diz o deputado Bolsonaro, do PP, Partido Progressista do Rio de Janeiro. Muitas igrejas evangélicas propõem a cura gay, mas nenhuma delas estimula que se bata nos homossexuais. Apesar de não ser evangélico, reconheço o trabalho dessas igrejas, principalmente na pregação da crença em Deus e no apoio aos detentos, aos drogados, aos viciados em jogo, alcoólatras e viciados de uma forma geral. Veja o que diz o pastor de Niterói, Henrique Vieira, para contestar Malafaia e Bolsonaro. Mas o candidato Bolsonaro é antagônico ao que prega todas as igrejas, católicas e protestantes. Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2018, eu sou Emanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado ao ABRJ 75300, ex-presidente do Sindipeta RJ, ex-diretor do Dias, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.